O dia de hoje ele representa uma virada. A gente teve um momento das homenagens a todos que fizeram a história da instituição, a todos que fizeram a instituição ser o que é, mas também é um momento de se olhar o futuro, através dos novos equipamentos que foram inaugurados. Hoje é um dia bastante feliz para o Instituto de Pesca. Nós estamos inaugurando seis unidades que receberam recursos do governo do Estado entre 2021 e 2022. Legenda Adriana Zanotto É muito importante ter essas novas instalações modernas para a gente competir internacionalmente na atuação de pesquisa científica de forma global. Hoje eu estou aqui recebendo essa homenagem que me deixou bastante emocionado porque o Instituto de Pesca teve um papel muito importante na minha vida. Há mais de 30 anos que eu trabalhei no Instituto de Pesca e tive a oportunidade de sair aposentado com a satisfação de ter cumprido o meu dever como funcionário público. Para mim foi uma honra ter trabalhado no Instituto, na Secretaria e ter cumprido com esse trabalho de contribuir com a sociedade. Eu fui convidada e fui homenageada aqui porque foi feita hoje uma inauguração do alojamento do Instituto de Pesca lá na unidade de Campos do Jordão, onde eu trabalhei meus 40 anos de pesquisadora. Desde 1976 e nós continuamos com essa parceria com os pesquisadores no desenvolvimento, nas consultorias de produtos, para cada vez mais procurar melhorar o produto no ponto de venda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto